Numa potência, esta é a base e este é o expoente. Esta potência lê-se 2 ao cubo ou o cubo de 2. Agora, repara neste exemplo. Repara que a base é igual, é o 2, mas os expoentes são diferentes, é o 3 e o 5. Vamos ver quantas vezes está repetida a base. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito vezes. Por isso, é o mesmo que 2 elevado a 8. Outra maneira de resolver esta operação é... A base mantém-se e somas os expoentes. Assim, só tens de calcular quanto é 2 elevado a 8. Outro exemplo. A base mantém-se e somas os expoentes. Fácil, não é? Agora, vamos colocar uma base diferente e o expoente igual. Assim. Vamos agora colocar uns parênteses. E o que é que tu vais ter que calcular primeiro? Esta já sabes. Calculas o que está dentro dos parênteses. Uma vez calculada a base, aqui dá 14, mantém-se o expoente. 14 ao cubo ou o cubo de 14. Mais um exemplo. Agora só tens de calcular quanto é 24 ao quadrado ou um quadrado de 24. Vamos praticar! Espero que tenhas gostado e, sobretudo, não te esqueças. Diverte-te a aprender! Subscreva, dê um gosto e partilhe. Assim, está a ajudar o canal a crescer. Muito obrigada por assistir!